Bem-vindos, Alves Guerreiros! Aqui é o Soulji e hoje eu irei mostrar os 15 consoles mais procurados para quem quer comprar um novo console. E eu vou basear essa lista nos guias de compras aqui do canal, porque esses vídeos são bem populares, né? Vários vídeos conseguem passar de mais 100 mil views e todas as pessoas que assistem esses vídeos estão procurando saber mais informações para comprar um console. Então, me baseando nessas visualizações, eu consigo saber quais são os consoles que a galera tá procurando mais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal e bora pro vídeo! Vamos começar então com a última posição aqui do Top 15, que é o Nintendo DS com 33 mil views. Que ele é um portátil barato, com uma biblioteca muito extensa, tendo a vantagem de ter retrocompatibilidade com o Game Boy Advance. E também tem muitos jogos de qualidade. O seu formato é extremamente portátil e sua tela de toque também atrai muitas pessoas a procurarem pelo console. E o Nintendo DS também vendeu tanto que é muito fácil de você encontrar um usado no mercado. Então, isso aí também ajudou demais na procura do DS. O próximo da lista é o PlayStation 1 com 45 mil views. Ele é um console que fez a alegria de muitas crianças pros anos 90, tendo uma biblioteca extensa e variada de jogos. E tem uma quantidade de RPGs de qualidade imensa, que foi a famosa Era de Ouro dos RPGs. Ele é um console extremamente fácil de desbloquear e você encontra ele aos montes por um preço muito bom. O próximo console é o Xbox 360 com 54 mil views. Ele é um console relativamente moderno, que é fácil de desbloquear e que tem um desempenho melhor que o PlayStation 3 nos jogos third party. Fora que ele tem um dos melhores controles de todos os tempos e tudo isso atrai muitas pessoas a quererem comprar o console até hoje. O único impeditivo dele são os modelos FAT e o famoso 3RL, que dá muito problema no console. O próximo é o PlayStation 2 com 64 mil views. Ele é considerado por muitas pessoas e até por mim como um dos melhores consoles de todos os tempos. Ele tem uma das melhores bibliotecas, sendo extremamente variada, tendo jogos muito bons de todos os gêneros. Ele também envelheceu muito bem graficamente e é extremamente barato e fácil de desbloquear. Tudo isso atrai várias pessoas a quererem comprar o console até hoje. E aí nós temos o Super Nintendo com 67 mil views. Ele é o console supremo do mundo retrô, né? Várias pessoas adoram esse console e ele sempre vai ser popular devido a sua biblioteca insana de jogos. Gráficos 2D que envelheceram muito bem e também pelo grande fator nostalgia, já que esse console alegrou muitas crianças dos anos 90. E nós temos o Nintendo 64 com 72 mil views. Os vídeos do Nintendo 64 sempre fazem sucesso, já que na época ele era graficamente impressionante. E muitas pessoas têm uma nostalgia muito grande pelo console. Como ele foi o primeiro console da Nintendo a não dar muito certo e tem várias histórias interessantes sobre ele, muitas pessoas também têm interesse no console, mas por causa dessa parte do conhecimento de saber o que aconteceu na história do console. Fora que ele teve jogos supremos também, né? Como o Zelda Ocarina of Time e o Mario 64. Próximo console é o Wii U com 84 mil views, que ele foi o console abandonado da Nintendo porque ele vendeu mal. Provavelmente porque muitas pessoas acharam que ele era um add-on para o Wii. O nome do console não ajudou e o pad dele também tinha alguns problemas com uma bateria curta. Eu acredito que muitas pessoas viram o vídeo de guia mais pela curiosidade, já que é um console que não compensa comprar hoje em dia. Já que a maioria dos jogos do Wii U foram portados para o Switch. O próximo é o Xbox One, que é o console da Microsoft, que tem algumas vantagens muito boas, como por exemplo a retrocompatibilidade. E também o Game Pass, que é o melhor serviço do mundo dos games atualmente. Ele também tem uma versão bem poderosa que hoje em dia pode ser encontrada por um bom preço. E eu acredito que muitas pessoas foram atrás desse console por causa do Game Pass. O próximo console é o Wii, que é o console da Nintendo que teve um foco muito grande no público casual, sendo que qualquer pessoa conseguia jogar ele sem problemas devido ao seu controle de movimento. E também devido ao seu foco no público infantil e casual. Ele não é um console tão bom para quem é veterano no mundo dos games, mas é um console muito bom e é desbloqueado com facilidade. Ele também é bem barato, já que ele vendeu demais, o que atrai muita gente. O próximo é o PS Vita, que é o portátil da Sony que infelizmente não teve muito suporte. Ele tem bons jogos, porém em pouca quantidade, mas ele tem um poder gráfico incrível. Ele tem a vantagem de rodar jogos de PSP, que tem uma biblioteca de jogos muito boa. E ele também pode ser desbloqueado e ser usado como um portátil de emulação, já que ele é um portátil bem poderoso. O próximo é o Nintendo 3DS com 145 mil views. Ele é um portátil da Nintendo que atrai muitas pessoas no Brasil, também por causa do desbloqueio e pelo fato de ter inúmeros consoles usados no mercado. Então encontrar eles por um bom preço é bem fácil. Fora o fato de que ele também roda os jogos do DS, que tem uma biblioteca enorme de jogos. E ele também pode ser usado como um portátil de emulação também, quando você desbloqueia ele. O próximo é o PSP com 157 mil views. Ele é um portátil mais fácil de desbloquear, você consegue desbloquear ele em questão de minutos, coisa de 5 minutos. E também é um dos mais fáceis de encontrar por um bom preço. E você também encontra ele em grande quantidade. Ele também tem jogos incríveis com uma pegada a jogos de console de mesa, como God of War e GTA. E isso ajudou muito a procura do console hoje em dia. O próximo é o PlayStation 3 com 256 mil views. Atualmente ele é o console mais barato de colecionar jogos originais. E ele é extremamente acessível, pois ele tem um desbloqueio também, se tornando um dos consoles modernos mais baratos de ter. Ele também tem uma biblioteca de jogos extensa e com vários gêneros diferentes. E isso atrai muitas pessoas a procurarem pelo console. O próximo é o Nintendo Switch com 277 mil views. Ele é um console extremamente popular que tem a vantagem de ser híbrido, sendo um console de mesa e também um portátil. Como a Nintendo é muito forte na parte de portáteis, isso atraiu muitas pessoas que querem jogar em qualquer lugar. E também ter a experiência de jogos com melhores gráficos, já que o Nintendo Switch é um console mais poderoso. Os jogos da Nintendo também são extremamente populares para pessoas de todas as idades, o que atrai muitas pessoas. O único problema do Nintendo Switch é o preço, já que os jogos são extremamente caros. E a primeira posição do top é o Playstation 4 com 335 mil views. Ele é o console mais moderno que está começando a cair de preço, tanto o console quanto os jogos. E devido ao lançamento do Playstation 5, a tendência do preço dos jogos é cair mais ainda. Isso está atraindo várias pessoas a procurarem saber mais sobre o console, já que ele vendeu bastante. Então é muito fácil você encontrar ele. E o preço dos jogos está começando a cair. Então ele está ficando muito mais fácil para qualquer pessoa conseguir comprar ele e colecionar os jogos também. Bom, então é isso. Esses são os consoles que as pessoas mais estão tendo interesse em comprar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não se esqueça de dar aquele like, de se inscrever ao canal se você ainda não é inscrito. Caso você já seja inscrito, não se esqueça de clicar no sininho para não perder nossos próximos vídeos. E também compartilhe o vídeo com seus amigos, que ajuda bastante o canal a crescer. E até a próxima Quest! E até a próxima!